Gustavo Lima segue se envolvendo em polêmicas, mesmo quando tenta fugir delas. Uma mulher, identificada como Karine, teria feito uma ameaça direta ao cantor ao gravar imagens de si mesma segurando uma arma. No vídeo, a suspeita avisa que interceptará o artista após show. Gustavo Lima mal superou a polêmica envolvendo uma suposta filha fora de seu casamento com Andressa Suita, assunto que rendeu até desabafo durante show, e já está novamente envolvido em outra história, essa muito mais perigosa. O cantor foi ameaçado de morte por uma mulher identificada como Karine, após realizar uma apresentação em Tocantins na última sexta-feira, 18. Karina seria, na verdade, a traficante, Banguela, de acordo com informações apuradas pelo jornal Sou de Palmas. A suspeita segura uma arma enquanto faz uma ameaça ao cantor em um vídeo gravado por ela mesma, Gustavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá. Nós vamos colocar daquele jeito, avisa. Vai ser o último show garante. Apesar dos avisos, o show de Gustavo Lima, que voltou de uma viagem com a mulher recentemente, seguiu normalmente. Vale lembrar que o sertanejo é casado com Andressa Suita, com quem tem dois filhos pequenos e com quem se preocupa quando uma simples gripe atinge a família. O vídeo da mulher com a arma, pistola que não se sabe sequer se era real, começou a circular nas redes sociais, em especial em grupos do WhatsApp, antes mesmo da realização do show de Lima na cidade. Por conta da pandemia, a apresentação, que aconteceu no estacionamento do estádio Newton Santos, chegou a ser adiada algumas vezes antes de enfim acontecer. Obrigado por assistir até aqui, na descrição tem um recadinho para você, um forte abraço e até a próxima. Obrigado por assistir.